Canal Remix, o maior canal de Noia Dance do Brasil. Patrocínio Mais Energy Drink, Diamond Veículos, Garage Burger, Energy Auto Center, RT Multimarcas, Hot Dog do Digão, Jeruscar Linsu Filmes, Crystal Pet, o melhor para o seu pet, Odonto Arte, Dr. Wendell Lucas. Amanhã no baile, ela perguntou qual é meu buco, Piu o pai trajado, maquinado de armamento russo, Ela é famosinha aqui, vende uns conteúdos adultos, Veio sem calcinha só, pra esticar vagabundo, Vem sarrando no seu puto, vem sarrando no seu puto, Sarra no moleque da favela que é sua vagabundo, Vem sarrando no seu puto, 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 É, 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 é Um recado pra bandida que quer ficar muito rico Um recado pra bandida que quer ficar muito rico Joga a buceta na pica do moleque que trafica Um recado pra bandida que quer ficar muito rico Um recado pra bandida que quer ficar muito rico E ative o sininho Um recado pra bandida que quer ficar muito rico